Olá, começa agora o Jornal da TV Câmara Uberlândia. Confira as principais notícias do poder legislativo de Uberlândia e do seu dia a dia. No final de março, a Defensoria Pública de Minas Gerais inaugurou a expansão da sede do órgão na Avenida Fernando Vilela, em Uberlândia. O órgão atenderá em dois endereços após a reforma do antigo prédio na Avenida Afonso Pena. A solenidade de inauguração da sede da Defensoria Pública de Minas Gerais, em Uberlândia, contou com presença de autoridades políticas locais, regionais e estaduais. Além de defensores públicos da comarca de Uberlândia e pessoas ligadas à área jurídica. Na composição da mesa, o primeiro vice-presidente da Câmara de Uberlândia, vereador Adriano Zago. Os convidados foram recepcionados pela banda da Polícia Militar. Para o coordenador da Defensoria Pública de Uberlândia, a entrega da nova sede representa a realização de um sonho. Ela proporciona o melhor atendimento para as pessoas que vêm aqui e o melhor ambiente de trabalho para o defensor, para o servidor. E em função da sede a gente vai estar ampliando o atendimento. No Juizado Especial tinha um defensor, agora são dois defensores. Na vara da Infância e Juventude, a gente está atendendo só a área criminal, vai atender a área civil também. E a gente está inaugurando agora um núcleo que vai cuidar principalmente assuntos relativos à saúde. Já tivemos reunião, inclusive, com o Ministério Público Federal e Estadual, para a gente tentar fazer uma agenda em conjunto, para ver se encontra uma solução para um grave problema na saúde de Uberlândia. Instalada em um prédio de quatro andares, a unidade ocupa uma área de aproximadamente mil metros quadrados, com elevador, banheiros, acessibilidade em todos os pisos e salas amplas e arejadas. De acordo com a Defensora Pública Geral, a atuação do órgão em Uberlândia deve expandir as atividades assim que a reforma do antigo prédio fique pronta. Quando a sede for reformada, a intenção é mantermos, sim, as duas sedes, ampliando e dando mais acessibilidade a esse atendimento ao cidadão. Ampliando e melhorando ainda mais o atendimento na execução penal, audiências de custódia, enfim, em diversas outras áreas, atingindo e prestando serviço de mais qualidade ao cidadão carente. A reforma das instalações foi realizada com recursos oriundos de um projeto de lei do executivo local aprovado pela Câmara no final de 2014 e que permitiu a transferência de 500 mil reais de uma emenda parlamentar do deputado estadual Elismar Prado. A primeira sede lá da Defensoria, realmente o espaço estava precário, né, não tinha a menor condição de trabalho para os defensores. A gente sabe que a Defensoria faz um trabalho extraordinário, né, é o advogado do pobre, da pessoa que não tem acesso à justiça e é fundamental que eles tenham condições de trabalho. Inclusive, nós estamos trabalhando agora junto ao Estado, o planejamento, para conseguir aí melhorar o número de defensores em Uberlândia. Tem um déficit muito grande, a demanda nossa é gigantesca e é com alegria aqui que a gente está nessa nova unidade e a gente espera, né, aproveitar tanto essa como a outra que será reformada é para que a gente tenha as condições e justificativa também para solicitar ao Estado um maior número de defensores para ocupar esses dois prédios e melhorar aí a qualidade do serviço prestado à comunidade. O comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar de Uberlândia explica que a expansão do atendimento da Defensoria Pública favorece também ao trabalho da PM. Através dessa conquista, a nossa Defensoria consegue agilizar o processo de promoção da Justiça e inevitavelmente isso acaba influenciando o trabalho na ponta da linha que é a prevenção da segurança pública que é executada pela Polícia Militar. A Defensoria Pública de Minas Gerais é responsável pela prestação de assistência jurídica e gratuita aos necessitados. Promoção da solução extrajudicial de conflitos nas áreas criminal, execução penal, urgências criminais, famílias, infância e juventude, juizados especiais e cooperação e conflitos. O coordenador regional da Defensoria Pública explica que a expansão do atendimento em Uberlândia deve demandar a destinação de mais defensores para esta comarca, que atualmente conta com 27 defensores atuando na cidade. A lotação limite da nossa lei são 38 defensores públicos aqui na comarca. Hoje nós estamos 27, então faltam 11. É muito bom porque assim que reformada a sede, a gente vai poder contar com mais defensores públicos e ampliar ainda mais a prestação de serviço à comunidade Uberlândia. A Defensoria Pública de Uberlândia funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial, na Avenida Fernando Vilela, número 1313, no bairro Martins. No início do mês de abril, a vereadora Glaucia da Saúde entrou com pedido de ação civil pública junto à Defensoria Pública em Uberlândia solicitando regularização no fornecimento de medicamentos e materiais médicos hospitalares na Rede Municipal de Saúde. Uma lista de remédios que obrigatoriamente deveriam ser fornecidos pela Rede Municipal de Saúde, levantada em setembro do ano passado, mostra que dos 137 medicamentos que deveriam estar disponíveis à população, 79 estavam com o estoque zerado. São quase 60% de falta. A situação chamou a atenção da vereadora, que apresentou, junto à Defensoria Pública de Minas Gerais em Uberlândia, um pedido de ação civil pública contra a Prefeitura. A ideia consiste em que o município mantenha um estoque mínimo e emergencial de medicamentos e materiais médicos hospitalares, possibilitando atendimento eficaz à população. Durante esses três anos nós tivemos muitas reclamações de falta de medicamento, e material médico hospitalar nas nossas unidades de saúde. Eu acredito que 99% da população que frequenta as unidades de saúde pública, eles têm reclamado da falta de medicação. Então nós resolvemos, após vários requerimentos, várias cobranças, nós resolvemos então entrar com uma representação aqui na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, o setor de saúde, que está sendo inaugurado agora aqui em Uberlândia, para que obrigue o município a fornecer medicação, tanto medicação básica como de urgência e emergência, para toda a nossa população. Inclusive nos hospitais, hoje o Hospital das Clínicas, a UFO, e o Hospital Municipal não realiza cirurgia por falta de material médico hospitalar. Os cirurgiões estão parados e a fila da cirurgia também está sendo comprometida por essa questão. Então, e também lembrando que 30% da nossa população é de hipertenso, 10% é diabético. Nós temos os pacientes de saúde mental, que também tem que fazer uso contínuo das medicações, e sempre tem faltado no nosso município. E tem sido uma reclamação muito grande da população. Como nós, do Legislativo, enquanto vereadora, represento a população e a Defensoria Pública está aqui para defender o cidadão, então nós viemos trazer essa representação para que obrigue o município, talvez até através de uma ação civil pública, para que obrigue o município, porque é uma gestão plena, então é obrigação do município, toda gestão de saúde, do município de Uberlândia, para que cumpra o seu dever e atenda os direitos de toda a nossa população. O Núcleo de Atendimento a Casos de Saúde da Defensoria, recentemente inaugurado na cidade, acolheu o pedido, que será analisado e, possivelmente, levado à esfera judicial. Uma vez recebido esse requerimento por parte da Ilustre Vereadora, a Defensoria Pública, naturalmente, vai analisar. Se for o caso, iremos também oficiar a Secretaria Municipal de Saúde para que possa se manifestar a respeito dessa denúncia e, passado esse período, vamos, se for o caso, ingressar com uma ação civil pública. E vamos agora para um breve intervalo. E daqui a pouco você confere informações sobre problemas no trânsito no bairro Planalto. É só um momento. Câmara Debate. Vereadores e convidados debatem temas que fazem parte da vida da população, como saúde, educação, transporte, habitação e, além de outros assuntos atuais, sempre de maneira simples e objetiva. TV Câmara Uberlândia. O Legislativo conectado a você. O Legislativo conectado a você. Mais cidadania. Mais cidadania. Informação. Conteúdo. Comunicação. Acesse www.câmaraubirlândia.mg.gov.br TV Câmara Uberlândia. O Legislativo conectado a você. Acesse www.câmaraubirlândia.mg.gov.br Acesse www.câmaraubirlândia.mg.gov.br Transcrição e Legendas Pedro Negri Na manhã de sexta-feira, 8 de abril, uma comissão de vereadores da Câmara Municipal de Uberlândia fez inspeção na creche comunitária Esperança, localizada no centro da cidade. O motivo foi a denúncia de suspensão de atendimento na unidade. Uma comissão de vereadores da Câmara Municipal de Uberlândia, composta pelos vereadores Zezinho Mendonça, Rod Borges e Ismar Prado, fizeram inspeção na creche comunitária Esperança. Atendendo a denúncia de pais, a comissão de vereadores da Câmara confirmaram denúncia que a creche comunitária Esperança, localizada na avenida Cesar Alvim 388, teve as aulas suspensas por falta de pagamento de funcionários e de outras necessidades básicas, conforme constatamos na entrevista com o presidente da creche, Gideon Castilhos Araújo. Infelizmente, eles estão passando por essa dificuldade e a creche, no histórico que tem, nunca aconteceu isso. Apenas nessa administração é que está acontecendo isso. O vereador Zezinho Mendonça fez um breve relato sobre a denúncia. Devido a algum problema que foi da secretaria mesmo, no erro, lá na hora de cadastrar, arrumou, depois de três meses, pagou o fevereiro e o março, e agora o abril eles precisam receber e a prefeitura está justificando que não pode pagar o abril para eles. Como que eles vão ficar o mês de abril sem receber? Tem que pagar aluguel, água, luz e servidor, que é o mais importante, que está aqui servindo mais de 100 crianças. Então, onde chegou essa informação foi através dos pais, que precisam deixar essas crianças. Foi uma denúncia? Foi uma denúncia, a nossa comissão, e eles precisam deixar as crianças aqui para trabalharem. É um meio deles ter uma garantia de estar trabalhando ali, prestando um serviço bom, porque o filho está sendo bem acomodado aqui. E há 29 anos, isso nunca aconteceu na história de Uberlândia. Essa entidade ficar sem alimentação e sem o recurso para que eles possam pagar seus servidores. A analista de viagens Jaqueline de Oliveira Santana, mãe de aluno da creche, está inconformada com a suspensão das aulas e disse que isso nunca havia ocorrido antes. Ontem eu cheguei na escola de tarde de manhã, para pegar o menino de tarde, e avisaram, amanhã não tem aula porque o repasso de verba não foi feito. E isso aconteceu o mês anterior, estão 25 dias de atraso, porém foi corrigido. A gente pensou que fosse corrigido, quando a escola falou, vamos fechar amanhã a prefeitura, não, a gente vai depositar, pode ficar tranquilo. Depositou o valor que tinha que ser depositado, de dois meses de atraso, depositou o retroativo. Esse mês, quando a diretora falou, não, vai fechar a escola amanhã, foi fechado, porque eles não podem mais esperar os 20 dias, os professores não podem vir com o dinheiro deles para trabalhar. E eles justificaram que não vão pagar esse mês, porque pagou dois meses no mês anterior. Só que pagou dois meses no mês anterior, foi de retroativo, referente a fevereiro e março. Outro integrante da comissão, o vereador Rod Borges, ficou indignado e sensibilizado com a situação dos funcionários e a suspensão das aulas. Ainda hoje, nós iremos procurar a Secretaria Municipal de Educação para resolver essa situação, para que tão logo, tão logo, os pais e crianças tenham tranquilidade, possam trazer seus filhos e ter um atendimento normal. Houve um erro por parte da Secretaria de Educação, nós queremos que a Secretaria corrija esse erro e volte aqui o atendimento normal para os pais e crianças, que muito esperam por isso e necessitam disso. Nós constatamos o não envio dos recursos por parte do Fundeb e da verba de subvenção para a entidade. E olha, se a Secretaria não passa os recursos da subvenção e o Fundeb não faz o pagamento mensalmente, é impossível a entidade, a creche comunitária de esperança, manter suas atividades. Então, esse dinheiro tem que ser repassado para que a creche volte a funcionar. E outra, verificamos também que a merenda escolar da creche está precária, conforme foi relatado, a gente verificou também. Erro esse, nós vamos procurar também amenizar e resolver. A comissão de vereadores acompanhou a ida dos dirigentes da creche à Secretaria de Educação para cobrar a volta do funcionamento. Um acordo foi feito para restabelecer as aulas de imediato e fixar a data de pagamento no último dia útil de cada mês. A equipe de reportagem da TV Câmara Uberlândia registrou a situação do trânsito em alguns pontos do bairro Planalto. Há três anos foi solicitada a instalação de semáforos no bairro, mas os pedidos ainda não foram atendidos. Não se sabe ao certo quantos carros passam por aqui todos os dias, além de ônibus, caminhões, bicicletas e pedestres. Muitos pedestres, inclusive crianças que estudam próximo a esta rotatória que fica em frente ao Terminal Planalto. Nos horários de pico, como no início da manhã e final de tarde, são cerca de 50 a 70 veículos a cada minuto. Quem está aqui ou passa por aqui todos os dias sabe o perigo que é. O fluxo de veículo está muito grande, está difícil de a gente passar aqui, está muito perigoso. Dificulta muito a passagem na rotatória, causando acidente, colisão de veículo. E todo dia esse transtorno aqui, precisa de um semáforo, precisa sinalizar tudo aqui. Por causa disso aqui, à tarde, de manhã, um transtorno, é acidente quase toda semana aqui. Está complicada a situação dessa rotatória aqui. As faixas de pedestres estão apagadas, não tem. O trânsito é muito grande, como vocês estão vendo aqui. Então o pessoal tem uma grande dificuldade para passar. Aqui tem uma escola próxima. Aqui até as crianças estão saindo aqui agora, então está muito difícil aqui o trânsito. Está precisando de um semáforo aqui, de melhorar a sinalização aqui, porque está crítico a situação aqui da gente. O vereador Lélis Lima apresentou requerimento à Prefeitura de Uberlândia em fevereiro de 2013, solicitando implantação de semáforos. Até agora, nada. E de lá para cá, sempre cobrando na tribuna e a reclamação por parte da população e dos usuários aqui dessa rotatória, é crescente. Número alto de acidentes, atropelamento, como vocês veem aqui, é altíssimo mesmo o fluxo de veículos, com acidentes, com vítimas fatais, infelizmente. Perdi a conta já de quantos acidentes com vítimas fatais aqui na região. É um local que liga vários bairros, que liga vários bairros aqui e com projeção de aumentar muito mais o fluxo. Porque nós temos aqui, vai ser inaugurado o residencial Corrego do Óleo, tem um grande centro comercial, um shopping aqui, que está para ser inaugurado. E é ligação de vários bairros aqui. E todos os dias a população nos cobra, nos procura. Estamos aqui na rotatória sempre cobrando providência. Então, é clamar o secretário de Trânsito e Transportes, o senhor prefeito, secretaria de governo, quem seja, todas as secretarias, para resolver isso rápido. Em regime de urgência. Colocar urgência na instalação aqui desse semáforo para resolver tudo isso. A fluidez do trânsito, para resolver a questão, para evitar os acidentes, os atropelamentos e zelar da vida, em primeiro lugar. A mesma situação acontece no cruzamento da rua da Secretária, esquina com a avenida Indaiá, também no bairro Planalto. Grande fluxo de veículos e pedestres, principalmente nos horários de pico. Faixa de pedestre, que ninguém respeita, é a rotatória, que nem para no meio da rotatória, é um problema seríssimo em relação a isso. Sem falar nos acidentes, é o ônibus que corta em cima da rotatória, é uma falta de respeito completo. Então, esse semáforo aqui realmente vai fazer um grande benefício para a comunidade, para quem é pedestre aqui, que sofre demais com isso. Essas faixas aqui, inclusive, o pessoal não para, mas quase passa em cima da gente. Eu mesmo já fui atropelado umas cinco vezes aqui já, o pessoal grita, xinga a gente, então está precisando mesmo. Para esta situação, também houve solicitação de semáforos por meio de requerimento por parte do vereador. A cobrança é a mesma, três anos, já fazem três anos que a nossa cobrança aqui é intensa, e o semáforo organiza o trânsito, dá uma maior fluidez. Aqui passa ônibus e é 24 horas praticamente. Então, o que a população pede e nos cobra, e com razão, é que seja instalado o semáforo em caráter emergencial. É para ontem, não dá para esperar mais. No último dia, seis, o vereador Davi Tomaz, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, fez um pronunciamento durante a sessão sobre a falta de cirurgia cardíaca em Uberlândia, em função de uma interrupção no atendimento por parte do único hospital credenciado no município. O parlamentar falou sobre essa situação. Vereador, qual a situação hoje? O senhor que tem acompanhado, o senhor que é presidente da Comissão de Saúde do Parlamento de Uberlândia, a questão da cirurgia cardíaca. Está suspensa? Existe algum prazo para que seja regularizada a situação? Bom, é uma situação preocupante, inclusive um dos motivos que nós chamamos a reunião para o dia 26, com todas as autoridades da saúde de Uberlândia, é essa. Nós temos várias pessoas internadas em hospitais esperando cirurgia cardíaca. Cirurgias que poderiam estar sendo feitas no hospital municipal, em qualquer lugar, porque o SUS paga 70% da cirurgia e o restante cabe ao município. E as cirurgias estão suspensas. O único hospital cadastrado em Uberlândia é o Santa Catarina. Santa Catarina não está fazendo cirurgia cardíaca e tem pessoas internadas lá há mais de 15 dias, 30 dias, esperando a cirurgia cardíaca. O hospital municipal que poderia estar fazendo a cirurgia cardíaca está sem remédio, sem equipamento, porque ele não paga os fornecedores de remédio, porque a prefeitura não paga o hospital, a administradora do hospital. Então, com isso, as pessoas estão praticamente fadadas à morte em Uberlândia, ou condenadas à morte. Quem tem problema cardíaco hoje em Uberlândia está condenado à morte. E eu quero saber do Ministério Público qual a resolução, o que o Ministério Público fará para que essas pessoas possam ser salvas. O senhor não teria que entrar com alguma representação? Sim, nós já entramos com essa representação. Eu tive a resposta do promotor da saúde, que eles estão tentando cadastrar um novo hospital em Uberlândia para que ele possa fazer as cirurgias que estão suspensas no Santa Catarina. Mas a população não pode esperar. Quem está passando por um problema cardíaco e tem que pôr um stand, ele precisa ser operado urgentemente. Então, é isso que nós temos que tomar uma solução. Vereador, o senhor sabe a respeito do SUS, se o SUS está passando 70% referente às cirurgias, se o senhor sabe com relação também a... se o município está podendo pagar esses 30%. O município, ele não está repassando. Isso é o que eu tive a informação do Hospital Santa Catarina. Mas o SUS repassa, sim, todo mês. O SUS tem pago a cirurgia cardíaca no valor de 70%. Então, o grande problema, simplesmente, é o repasse do município ou o repasse do hospital para os médicos. Não tem ninguém fazendo a cirurgia cardíaca em Uberlândia. Dia 26 de abril, sua convocação a respeito de quê? Nós fizemos a convocação a todas as autoridades da saúde em Uberlândia para que eles possam nos explicar o que está acontecendo na saúde em Uberlândia. E nós temos também que imputar responsabilidades às pessoas que têm a responsabilidade, como o Ministério Público, o representante do SUS Uberlândia, que é o secretário de Saúde. Então, nós temos que saber o que eles estão fazendo e quais serão as atitudes e o que as pessoas devem fazer para salvar as suas vidas. E vai ser o quê? Uma reunião aqui na Câmara? O que é? Sim, uma reunião aberta na Câmara com o Ministério Público, Estadual, Federal, Conselho de Saúde, todos os coordenadores das unidades de saúde e toda a população que se interessa por saúde. Nós queremos também trazer aqui um representante desses médicos que fazem a cirurgia cardíaca. Ontem eu fui no consultório convidar um médico desses que faz cirurgia cardíaca lá no Santa Catarina para que ele possa estar presente e contar o que está acontecendo na nossa cidade. Alguém tem que ser responsabilizado por essas mortes que estão acontecendo na nossa cidade. No próximo dia 26, a Comissão de Saúde da Câmara realizará uma reunião nas dependências do órgão com representantes da Promotoria Pública Estadual, Federal, Conselho Municipal de Saúde, coordenadores das unidades de saúde do município, da Fundassus e da Secretaria de Saúde para tratar do assunto. E agora a gente vai para um breve intervalo. E daqui a pouco o Cris interrompe verba do PAC em Uberlândia. Já, já, depois do intervalo. Escola do Legislativo. Educação Legislativa e para a Cidadania da Sociedade. No programa são transmitidos os principais cursos da Escola do Legislativo, além de palestras e eventos. O objetivo da Escola do Legislativo é qualificar, formar e capacitar os servidores públicos municipais e a comunidade que desejar aprender sobre gestão pública. TV Câmara Uberlândia. O Legislativo conectado a você. Fique sabendo. Tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Moradores e comerciantes dos bairros Morada dos Pássaros e Ipanema II estiveram na Câmara em busca de solução à suspensão de verba do Programa de Aceleração do Crescimento PAC aprovada para pavimentação de avenidas dos dois bairros. Na manhã de segunda-feira, dia 11 de abril, moradores e comerciantes cobraram na tribuna do plenário da Câmara Municipal de Uberlândia solução a respeito da pavimentação dos bairros Morada dos Pássaros e Ipanema II. Eles ressaltaram que o recurso já foi habilitado pela Prefeitura e aprovado pela Câmara junto ao PAC. Por isso, há indignação pelas obras não terem iniciado ainda. Eles estão falando que o dinheiro está lá. Como está essa crise de dinheiro, falou que o governo federal não liberou. A população lá é menino doente, é rata, é cobra, é lacraia. Eu vou ser sincero, se lá não descer o asfalto, eu vou fechar o meu comércio. O vereador Rod Borges aponta a necessidade de maior empenho do Poder Executivo junto ao Ministério das Cidades para a liberação da verba. A luta continua, continua, até que os moradores recebam essa obra do asfaltamento de suas ruas. Nós estamos aqui imbuídos, buscando esforços para que o recurso que é através do PAC seja liberado, valor de 12 milhões e seja voltado para essa obra que os moradores esperam tanto. Nós queremos contar com o apoio dos deputados federais da região e também do prefeito que faça essa gestão e consiga a liberação desse valor para essa finalidade. Os vereadores de Uberlândia derrubaram o veto do prefeito municipal ao projeto do prédio que regulariza as construções irregulares e clandestinas em Uberlândia. A iniciativa é importante para que donos de imóveis obtenham o Habitse, documento necessário para liberação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e para emissão das notas fiscais. Os parlamentares, no entanto, mantiveram o veto do prefeito ao projeto que pretendia regularizar as construções para fins de acessibilidade. A promotoria de Uberlândia exige aplicação da Lei Federal de Mobilidade para emissão dos alvarás e orientou os vereadores a formar comissão para atender a demanda dos empresários em situação irregular. Confira as explicações dos vereadores. Nós temos vários prédios antigos em Uberlândia que têm problemas sérios para a Habitse e alvará. Então, esses serão discutidos na comissão. Então, a proposta é interessante, é o que a gente sempre quis. Eu acho que o Ministério Público tem razão. Nós temos que ampliar essa discussão. E o melhor processo é esse que eles previram aqui. E também nós estamos preocupados com acessibilidade. Por exemplo, um hospital sem acessibilidade não pode existir nessa cidade. Um supermercado sem acessibilidade também não pode existir nessa cidade. Então, o que a gente quer é isso. É que o Ministério Público, junto com toda a Câmara, possa discutir melhor e que as empresas não sejam prejudicadas na cidade de Uberlândia. Eu acredito que nós vamos ter um grande avanço. Por quê, Dário? As clínicas médicas e as clínicas odontológicas, elas são preparadas para receber o deficiente físico e as pessoas com dificuldade de mobilidade há muito tempo. Agora, as normas mudaram. Porque até então, durante anos e anos, as clínicas podiam ter seu alvará de funcionamento e o alvará sanitário, mesmo quando o imóvel era considerado residencial. Agora não. Agora você tem que transformar para o comercial. Isso já te exige um projeto com adaptações. Se você tem um segundo andar, eles queriam que a gente colocasse um elevador que custe mais de 50 mil reais. Então, assim, eu espero que agora a gente consiga reverter tudo isso através dessa comissão que vai ser formada para resolver essas questões, que nos deem o tempo necessário para as adequações, porque, afinal de contas, os estabelecimentos da saúde, eles também geram emprego e renda, além de proporcionar saúde para as pessoas da nossa cidade. Nós conversamos muito aqui com os promotores, e a tendência que eu vi aqui entre os colegas vereadores, a tendência é de manter o veto do prefeito, que é para atender a certificação dos promotores. Então, nós vamos conversar com todos os vereadores nesse sentido e vamos ver o que dá o resultado quando ser votado. Hoje, eu vou ter um projeto importante aqui nessa casa, que é o projeto que é o prédio que dá a oportunidade de regularizar, tirar o hábito das construções que estão irregulares. Regularidade por alguns motivos. Por exemplo, um afastamento frontal, um afastamento lateral, o problema de tiverem a taxa de ocupação do solo, muitas vezes pode ser aprovado o projeto e tendo uma multa. Inclusive, foi reduzido a 50% do valor da multa nessa lei atual. A lei do prédio é uma lei de fundamental importância para o povo da cidade de Uberlândia, uma vez que nós sabemos que Uberlândia tem mais de 50 mil propriedades irregulares, propriedades antigas, residenciais, comerciais. São propriedades que não têm o hábitos e, portanto, essa lei vem justamente para facilitar para que esse proprietário venha à prefeitura, recolha os seus impostos e regulamenta a sua propriedade. Ou seja, ela vai transformar uma área, por exemplo, que foi construída há tempos atrás, que estava apenas no terreno, fez-se a obra da residência, seja ela comercial ou residencial, e agora, com essa lei, ela pode pegar na prefeitura o hábitos e, posteriormente, registrar no cartório de registro de imóveis. Isso é fundamental, porque nós estamos facilitando a vida dessas pessoas, porque nós sabemos que isso é uma realidade. Uberlândia tem mais de 50 mil propriedades, então, se não existir essa lei, olha, lamentavelmente, tudo isso e ficar inerte. O prédio é a oportunidade das pessoas se cadastrarem e regularizar a sua situação, até porque agora, as pessoas que têm os seus imóveis, seja escritório, seja consultório dentista, seja mercearia, o mercado, enfim, qualquer tipo de empresa, ele precisa ter o hábitos do seu imóvel para pegar o alvará de funcionamento. E o que nós fizemos aqui? Pensando nas pessoas dos bairros mais distantes, as pessoas e também no centro, todos os empresários, dando um desconto de uma proposta de uma redução de 50% nessas multas. Ou seja, é uma emenda que eu e o vereador Davi Tomás fez, dando a oportunidade, realmente, para que as pessoas possam procurar a prefeitura e legalizar os seus imóveis e ter a oportunidade de trabalhar tranquilamente e legalizado. Isso que é o mais importante. O projeto do prédio foi publicado no jornal Legislativo no último dia 19. Os vereadores também derrubaram o veto ao projeto que estabelece sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais em Uberlândia. Por 17 votos contra, 1 a favor e 7 ausências, Câmara derruba na manhã de quinta-feira, 14 de abril, veto ao projeto de lei 1196-16, que estabelece penalidades aos que pratiquem maus tratos aos animais. Projeto de autoria da vereadora Michele Bretas. Na tribuna, os vereadores demonstraram favoráveis à derrubada do veto e à instituição do projeto. Ao discursar, Michele Bretas declara respeito à posição do prefeito na questão de vetar o projeto, mas faz apelo à casa para a derrubada do veto. Eu acredito que o poder público não pode mais tapar os seus olhos para uma questão que é tão pertinente e tão ameaçadora hoje no município de Uberlândia. E não só no município de Uberlândia, mas nós vemos reportagens em todo o país de pessoas praticando maus tratos aos animais. Ora, como cristã, eu devo dizer uma coisa, os animais, eles não são filhos de Deus, não são tidos como filhos de Deus, mas eles são criaturas de Deus. Vereador Lélis Lima ressalta a importância da implementação do Hospital Veterinário Municipal, a luta de entidades e protetores, como a APA, e afirma que a casa não se omite em votar projetos em favor da vida. Eu quero dizer que essa casa, ela não se furta, não se omite de votar projetos que tem sim, que penalizar aquela pessoa que vê um bichinho, um animal, o vereador Delfino, como objeto, tipo um bichinho de pelúcia, que ele ficou ruim, perdeu o olho e ele joga fora. É uma vida. Delfino Rodrigues considera que o poder público não tem dedicado à causa animal e que ele vota favorável ao projeto e contra o veto. Mas o mais importante que nós temos que ter é uma ação do poder público, no sentido de conscientizar a sociedade de ter políticas públicas claras em relação ao cuidado e à proteção animal. Temos o Hospital Veterinário Municipal, que também é uma reivindicação, que tem que ser atendida pela categoria, pelo poder público. Esse projeto, ele cumpre uma importante questão no sentido de trazer o debate aqui para a Câmara, fomentar esse debate junto à sociedade e despertar à sociedade da importância do cuidado e à proteção animal. Termina agora mais uma edição do Jornal da Câmara. E você confere mais informações sobre o poder legislativo através do site www.câmarauberlandia.mg.gov.br Até um próximo Jornal da Câmara.